Fala pessoal, tudo bem? Sou o Matheus, nutricionista aqui da casa. E eu sou a Ludmilla, também faço parte da equipe de nutrição. E hoje a gente vai falar com vocês de um tema muito importante, que é a nutrição integrativa. Vocês sabem o que significa esse tema? Bom, antes de eu explicar um pouquinho sobre esse conceito, o Matheus vai estar fazendo aqui um Golden Milk, que para quem não conhece, é uma receita indiana milenar. Então, depois que eu terminar, ele vai explicar para vocês os ingredientes e a forma de preparar. Bom, a nutrição integrativa vai levar em consideração o indivíduo como um todo. A gente chama até de uma nutrição holística. Então, a gente vai usar todos os pilares que envolvem a vida daquela pessoa. Por exemplo, os pilares culturais, sociais e econômicos também. Então, hoje, o SUS e a OMS incentivam os profissionais de saúde a usarem mais de 30 práticas integrativas, que são elas meditação, reiki, aromaterapia, que você pode usar óleos essenciais, a Ayurveda e mais algumas outras. Inclusive, nós vamos citar para vocês duas dessas técnicas hoje, dessas práticas integrativas, que vão ajudar as pessoas a melhorar insônia e ansiedade. Então, se vocês quiserem saber, continue assistindo o vídeo. A gente vai fazer também algumas receitinhas bem interessantes, porque elas vão ter alguns ingredientes, algumas especiarias que têm uma ação digestiva, estimulante e que também têm funções antioxidantes. E qual a função dessa nutrição integrativa? Qual o objetivo disso? O objetivo é o bem-estar geral do indivíduo. Então, o conceito de saúde não é ausência de doença. E sim, você está se sentindo bem de forma completa na sua vida. Então, se você não conseguir, você como profissional de saúde, atingir todos os pilares, todos os campos da vida daquela pessoa, dificilmente ela vai conseguir dar continuidade a um plano alimentar ou a uma terapia. Então, para você conseguir ter resultados, uma evolução a longo prazo e sustentável, é importante você ter esse equilíbrio e você entender a conexão, a importância da conexão da mente com o nosso corpo. Então, essas receitas têm muito da tradição indiana, né? Que o Ayurveda é uma medicina integrativa e ela usa muito isso que eu estou tentando mostrar um pouquinho hoje para vocês e que eu acho que os profissionais deveriam incentivar mais os seus pacientes, seus clientes a entenderem esse conceito. Tá bom? Eu espero que vocês gostem do vídeo. E aí, Matheus, como é que ficou o nosso Golden Milk? Que a gente é fã, a gente é suspeito a falar. Conta aí. O cheirinho está muito bom. É uma receita super prática de fazer, são apenas três ingredientes que a gente utiliza. Um deles é o leite de coco em pó vegano. Então, ele é uma bebida vegetal, né? Em pó. Onde a gente vai diluir em água ali, morninha, livre de lactose. Para quem sofre de alergia ou é vegano, vegetariano, tem alguma restrição alimentar, a gente super indica. Um outro é o Golden Milk, que é uma mistura de especiarias indianas. Então, vai ter o açafrão da terra, que é a mesma coisa do que a cúrcuma. A pimenta do reino, que vai aumentar a absorção dessa cúrcuma, né? Essa curcumina, que é o composto bioativo, onde vai trazer todos os benefícios desse açafrão. Também tem cardamomo, também tem canela, tem gengibre. Enfim, a mistura de especiarias ali, super interessante, antioxidantes, anti-inflamatórios. Onde vai ser indicado ali para quem tem alguma dor articular. E a gente sabe também que a maioria das doenças, a maioria das patologias, elas têm um punho inflamatório. Então, acaba ali auxiliando também no tratamento dessas doenças. E, além disso, a gente botou o açúcar de coco. O açúcar de coco, ele é opcional para quem quer adoçar a bebida. E ele é um açúcar super interessante, porque ele tem índice glicêmico muito baixo. Então, ele acaba sendo absorvido pelo organismo de forma mais lentificada. E, além disso, ele também tem fibra na composição, o que auxilia na saúde do intestino. E pode ser usado no café da manhã, no lanche da tarde, né? A gente até brinca aqui que é como se fosse um café com leite indiano. Então, vai estar trazendo um sabor diferente aí para o seu dia a dia. E com todos esses benefícios que o Matheus falou. Tá muito gostoso. Muito gostoso mesmo. E agora a gente vai falar, né? Como a Ludmila explicou, a gente vai falar de algumas práticas integrativas. Algumas estratégias que a gente utiliza. E uma delas é a higiene do sono. Mas antes da gente introduzir sobre a higiene do sono, a gente vai falar um pouquinho sobre o chá, né? A Ludmila vai estar fazendo o chá enquanto isso, preparando um chazinho para a gente. Que é um chazinho também relaxante, digestivo. Que vai auxiliar o sono também. Aí, voltando um pouquinho aqui para a higiene do sono. Ela é um conceito muito simples e muito aplicável, né? Qualquer pessoa consegue aplicar esse tipo de conceito no seu dia a dia. Que é ter um ambiente mais confortável, mais propício para o seu sono. Não só a quantidade, né? Antigamente a gente falava muito sobre a quantidade de sono. E tem em média 8 horas de sono. Mas hoje a gente sabe que não só a quantidade, mas a qualidade desse sono vai ser muito importante. E aí, alguns passos a passos, né? Alguns rituais, algumas rotinas são importantes para a gente estabelecer um sono de qualidade. Um deles, de fato, é a rotina de sono. Então, a hora que você vai dormir e a hora que você acorda. Ter isso como parâmetro, né? Ter isso todo dia. No final de semana, normalmente a gente tende a querer acordar mais tarde, a querer dormir um pouco mais tarde. E aí você acaba desregulando alguns ciclos biológicos do nosso corpo. Além disso, ter um ambiente mais friozinho, né? A gente sabe que no ambiente mais frio, a gente acaba dormindo de forma mais confortável. O sono acaba sendo mais agradável. Também evitar barulhos à noite. E um dos principais pilares é a gente evitar o contato com luz. Principalmente aquela luz com a tela azul da televisão e do celular. É muito comum o indivíduo chegar em casa, né? Vai deitar, vai dormir e pega o celular para ficar mexendo. Aquela tela azul, aquela luz, ela entra na nossa retina, né? Ela entra em contato com a nossa retina. Diminuindo a produção de alguns hormônios chaves para o nosso sono, como a melatonina. E agora a gente vai ver qual é o chazinho aqui da Lut, né? Ela fez a infusão, ela fez a decocção, ela vai conseguir explicar um pouquinho melhor do nosso chazinho relaxante e digestivo. Isso aí, pessoal. A gente ainda está fazendo aqui, porque ainda não deu o tempo suficiente da infusão. Então, qual foi a nossa ideia? Trazer algumas ervas que têm essa função relaxante e digestiva. Então, como o Matheus explicou, como eu falei um pouquinho no início, não adianta a gente tratar só a sintoma da pessoa, só aquela queixa dela. A gente precisa entender a origem daquela dor, daquela preocupação. Então, a insônia muitas vezes é causada por desconfortos gastrointestinais, por abdômen estendido, a pessoa não consegue digerir tão bem o jantar. E aí, quando vai dormir, vai atrapalhar aquela qualidade do sono dela. Então, a gente fez um blend aqui, né? Na casa, a gente tem alguns chás muito interessantes. Tem o blend relaxar, tem o chá misto noite. E a gente escolheu, dentro de várias ervas que a gente trabalha, três que têm essas funções. A gente colocou aqui a erva doce turca, um pouco de hortelã, que vai ter essa função protetora gastrointestinal, e um pouquinho também do alecrim. Então, eles vão dar um gostinho bem especial, além das propriedades funcionais. E, para completar, a gente pode usar uma xícara até um pouquinho maior, porque, além dessa infusão, a gente vai adicionar um pouquinho de uma decocção que a gente fez aqui com casca de abacaxi. Então, o que a gente está fazendo aqui? Um aproveitamento integral dos alimentos. A gente está usando a casca do abacaxi, que muitas pessoas descartam, para usar a função dele da bromelina, que é uma enzima do abacaxi que vai contribuir para o processo digestivo. Então, na Ayurveda, a gente usa muito essa questão da digestão ser o centro do nosso corpo. Se o nosso sistema gastrointestinal está funcionando bem, tudo vai fluir melhor. Então, vai ficar um chazinho calmante. Você vai fazer, como o Matheus falou, infusão. Então, decocção, lembrando, é para cascas, frutos mais duros, sementes, como a casca do abacaxi. Ou seja, a água vai ficar fervendo ali por um tempo. E já a infusão que a gente está fazendo, a água não chega a ferver. Você deixa a água em torno de 90 graus Celsius e já pode deixar a sua erva, cerca de uma colher de chá para cada xícara, abafar por 10 minutinhos e está pronto o seu chá. Pode beber morninho ou você pode botar na geladeira por até 24 horas para manter ali as propriedades dele. E antes do Matheus entrar aí no segundo tópico, que ele vai falar um pouquinho sobre Mindfulness, que é uma outra prática integrativa bem interessante, antes de ele explicar esse conceito para vocês, eu vou estar preparando aqui uma receita indiana tradicional, que é o Dau. Normalmente ela é feita com... pode ser feita com grão de bico, com lentilha, ervilha, amendoim. Hoje a gente escolheu a lentilha vermelha para fazer. Mas a gente vai até botar um pouquinho de amendoim por cima. Ou seja, qualquer leguminosa, você vai poder usar como base essa receita. E a gente escolheu várias especiarias que a gente trabalha aqui na casa, que vão ter funções antioxidantes, digestivas e que vão dar um sabor muito especial à nossa receita. Então como ela é uma receita tradicional, a gente comparou muito com o nosso feijão aqui no Brasil. Então o feijão naquela receita que todo mundo conhece, todo mundo sabe fazer. Lá na Índia eles usam muito o Dau também. A gente vai trazer um pouquinho dessa parte cultural que eu falei para vocês no início, para vocês sentirem sabores diferentes. Bom, então enquanto o Matheus está falando aqui com vocês, eu vou preparando a receita. E aproveito que essa receita é maravilhosa, ela é muito boa mesmo. Só não se esqueça, hein? Se inscreva no canal, ative o sininho, porque essa semana a gente vai ter vários vídeos de nutrição sobre vários temas diferentes. E voltando ao nosso tema que a gente estava falando, sobre algumas estratégias para melhorar o sono, diminuir a ansiedade, melhorar a qualidade de vida como um todo, né? Como a gente falou, a nutrição integrativa, holística, ela vê o indivíduo como um todo. Um desses passos é o MadFundance, como a Ludmilla tinha falado. Ele é um conceito muito simples, que é de você ter plenitude, ter atenção plena no que você faz. Então a gente consegue implicar ele em qualquer coisa da nossa vida. Seja num relacionamento, numa conversa com alguém, de estar pleno ali, de estar conectado com aquela pessoa, ou até mesmo na alimentação, né? Onde tem um termo específico, onde a gente vai se aprofundar um pouco mais. Ou na atividade física, ou até mesmo num trabalho, né? Onde você desenvolve algum projeto, ou alguma coisa específica. Enfim, a gente precisa ter a atenção plena em qualquer atividade que a gente faça na nossa vida. Quando a gente começa a trazer esse conceito para a alimentação, a gente chama disso de Vanifuírem, que são alguns passos para você melhorar a conexão com a comida. Ter plenitude no ato de comer, que é um ato super importante que a gente faz todos os dias. Um desses passos, ele está muito relacionado com o que a gente falou anteriormente, sobre o gênero do sono, que é se desconectar do mundo digital. Hoje a gente vive nessa área moderna, nessa área digital, onde a gente está o tempo todo conectado. E até mesmo na hora de comer. A gente está ali comendo sem saborear, sem prestar atenção na textura daquele alimento, no sabor daquele alimento, no cheiro desse alimento. Enfim, a gente não se conecta com o ato de comer, a gente não tem plenitude no ato de comer. E aí, quando a gente começa a aplicar esses passos, a gente tem algumas melhores na nossa vida. E um outro passo que a gente fala muito, né? Que é ter um ambiente específico para aquela alimentação. Então, se sentar à mesa, é super importante, né? Hoje em dia, na prática, no nosso dia a dia, a gente acaba fazendo essa refeição em qualquer lugar, andando, na rua, no ônibus, no sofá. E aí a gente tem dois erros, né? Que a gente senta no sofá, num ambiente totalmente desfavorável para aquele ato de comer, e ainda liga a televisão, onde você tem mais uma coisa ali te distraindo, que você não consegue, de fato, ter plenitude na alimentação, na comida de verdade. Então, são alguns fatos, né? Algumas estratégias que a gente utiliza no nosso dia, são algumas rotinas que vão melhorar alguns sintomas como ansiedade, como insônia, como irritabilidade, melhora a memória, concentração, enfim. Traz, de fato, qualidade de vida para a gente no nosso dia a dia, né? Em qualquer atividade que a gente for fazer. Aí agora, a gente vai ver aí com a Lúdia, né? Como é que está a receita. Bom, gente, eu estou fazendo aqui, por enquanto, o refogado. Ela é uma receita super fácil de fazer, até porque a lentilha vermelha, ela cozinha muito mais rápido do que as outras leguminosas, né? Então, a gente deixou ela de molho 8 horas. Ela tem que ficar de molho de um dia para o outro, pelo menos 8 horas, para poder tirar os fitatos, né? Ou seja, os compostos antinutricionais das leguminosas. Depois, a gente escorreu essa água, lavou bem ela, e agora a gente vai cozinhar ela nesse refogado. Então, só para falar para vocês o que eu adicionei aqui na panela. Eu coloquei um pouco de azeite extra virgem. Você pode usar também a manteiga ghee. A manteiga ghee é interessante porque ela é clarificada. Então, ela vai ser retirada algumas impurezas, a lactose é retirada dela, e a caseína também, ou pelo menos a maior parte dela. Então, pessoas que têm sensibilidade à proteína do leite, ou à própria lactose mesmo, que tem alguma intolerância, vai ser um tipo de manteiga mais interessante. E é muito usada na culinária indiana. Então, a gente pode usar, que ela dá um sabor bem especial também. Coloquei um pouco de cebola, tomate, e aquelas especiarias que eu mostrei aqui para vocês. Então, a gente colocou um pouquinho de pimenta, colocamos o açafrão, que o Matheus falou que tem lá no Golden Milk também, a base do Golden Milk. Um pouquinho de coentro, cominho, para quê? Para ajudar na digestão também, como eu falei. Então, além do aroma, do sabor, a gente vai estar agregando valor nutricional. Então, vai ser um prato bem quentinho, muito interessante para consumir no inverno também. E você pode acompanhar com algumas torradinhas, ou pode colocar o nosso tradicional arroz, como a gente faz aqui no Brasil. E, ó, o refogado está ficando pronto já. Aí já está na hora de a gente adicionar as lentilhas. Colocar aqui. E aí a gente vai cobrir essa lentilha com água. Eu já deixei uma água aqui fervendo, para facilitar o cozimento dela. Para ela ferver mais rápido. Pronto. A gente usou 200 gramas de lentilha, só que ela incha bastante depois que a gente deixa de molho. Então, a gente vai colocar em torno de um pouco menos de meio litro de água. Tá? Então, vou deixar ela aqui cozinhando por cerca de 20 minutos. A gente vai temperar também com um pouquinho de sal a gosto. E aí, quando ela estiver pronta, já já eu mostro para vocês. Bom, pessoal, finalizamos aqui a receita do Dal. Então, ela ficou uma receita bem completa, nutritiva. Porque, além da lentilha, que já é uma fonte de proteína vegetal, a gente colocou um pouco de amendoim para completar. Então, a gente pode usar esse amendoim como uma opção no preparo da receita, durante o cozimento da lentilha, ou, posteriormente, a gente pode colocar por cima até com uma forma de decorar. E a gente colocou também um pouco de gergelim para finalizar, que é uma fonte de fibras e de cálcio. Então, é um prato vegano e completo. Né, Matheus? Lembrando de todas as especiarias que tem ali dentro, como a gente falou, né? Com aspecto antioxidante, com aspecto anti-inflamatório, melhorar a nossa saúde, nossa qualidade de vida, que a gente falou tanto. Bom, gente, então não esqueçam, como o Matheus falou, se inscreve, aciona o sininho lá e coloque aqui o seu like, curte se vocês gostaram desse vídeo, comentem também, compartilhem com os amigos de vocês. Então, a gente, essa semana, vai ter ainda alguns vídeos. Não esqueçam de acompanhar aí a gente nas redes sociais, a equipe de nutrição. Lembrando que toda receita vai estar aqui na descrição do vídeo. Vocês podem acessar lá, vai ter ingredientes, modo de preparo, tudo bonitinho lá para vocês. Foi muito bom estar aqui com vocês. É isso aí. Beijo, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.